O meu... Foi na rádio? Foi na rádio? Não, não foi. Foi... É que a maioria dos empregos que eu trabalhei, na real, não tinha... Olha pra mim, olha pra mim. Pra mim, no meu olho. Você bebeu, você bebeu. Não peguei, cara. Nada, zero? Não peguei, cara. Mas você bebeu? Não peguei. Não, mas não foi na rádio que eu tô falando. Ah, tá. Aonde você pegou? Cara, eu trabalhava num... Tipo um bistrô. Uma época eu era garçom. E daí tinha uma mina que era garçonete. A gente ficou assim, mas nada de mais. A gente só ficou... O meu, a gente ficou dentro do armário. De onde os caras se trocam, tipo, vestiário. Vestiário, sério, sério, sério. E tu reclama do almoxarifado do cara. Não, mas é que era o único lugar que não tinha câmera, né? Era o closet, né? Que era proibido, que daí o cara ia ser demitido, né? Não, mas você não pode pegar colega de trabalho. No trabalho? Não. Com o uniforme? Nem do armário? Com o avental? Não, é melhor não. Não, né? Não, é melhor não. Mas eu tava... As gurias que eu fiquei do meu trabalho não ficavam dentro da RBS, né, cara? Nem dentro do armário. Nem dentro do armário, eu ficava fora, né? Casa, num bar. Não, eu fiquei com uma guria do emprego, no emprego. Ah, não. O Alê tinha que ter um closet, né? Se fosse pra ficar dentro do armário, né? Com alguém. Ah, esperidião a mim. Não tinha nem reconhecido. E tu já pegou alguma colega de trabalho? Peguei, peguei. Mas no trabalho? Eu também... Não, não, não. Ó, 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 gaguejou. Eu que tô mentindo daí. Não, não, trabalho não. Eu fazia o que todo mundo faz, né? Se ela sai do armário, se troca e a gente sai. Mas é... Não pega no armário, pega na rua, na cama, no quarto, no bar. Mas eu fui treinador durante muito tempo do futsal e futebol feminino. Então também tinha essa relação. Mas não é meio antiético pegar os atletas? Completamente. É muito surto, cara. Mas tu não tem ética a horas, né? Nenhuma. Tu já foi professor? Em escola? Não, professor não. Só treinador. Só treinador universitário. Ô, meu, se esse cara é professor, imagina professor de ensino médio. E a universidade ainda tá... Vai ensinar o quê? Não fechou? Não, não fechou porque... Não vai fechar. Não adianta insistir. Não, era... O time era adulto. O time era universitário. 18 mais. E aí as meninas, normalmente elas ficam assim, como é que eu vou dizer? Olhando pra ti. Enfeitiçada pelo professor. Elas ficam enfeitiçadas. É comum isso. Independente de como seja. Não, mas é que isso aí eu tô falando de quê? 20 anos atrás eu ainda tava vivo. Mas tu já era velho. Não, era pouco velho, mas não era tão velho que nem agora. E aí você... Sempre ali tem aquele jogo de sedução, do professor e tal. Quer jogar? Como é que é o jogo de sedução do Ale? Não, me explica como é que é o Ale num jogo de sedução. Na verdade é se você for bom naquilo que você faz, aquilo impressiona. Tá, tu quer me dizer. Vocês não sabem isso porque não chegaram isso pra você ainda, de ser bom naquilo que faz. Mas é... Não, o boleiro é bom em mentira. Eu era bom em guardar os cavernos. Em tantã e mentira. É. E aí... O pai era um veneno tocando tantã. E aí tem as viagens de jogos e tal e... Ali você tá próximo das meninas, às vezes tem uma mais triste, né? Ai, alegre. Ou uma mais alegre. Ah, tu vai na carência. É, meu? Tu vai no... Não, cara, tu é sujo. Cara, tu é sujo. É, tu é golpe baixo. Sorrateiro, sujo. Cara, golpe baixo. Passado. Ah, o cara comeu dentro do armário, caralho. Não, não comi, cara. Não comi, eu só beijei ela. Ah, que isso? Como é que o cara vai ter tempo de fazer isso no armário? Vai dizer que tu transa mais de dois minutos. Só tu, só ele. Não. Agora eu vou falar que ele é boleiro. Ah, só tu... Só tu transa. Ah, só tu trans, transador. O rei da transarina. Machinho. Não, cara, eu fiquei com ela no armário porque, seguinte, na verdade, ela demonstrava... Ela tinha um cargo como se fosse a coordenadora dos garçons. Tipo isso, uma subgerente lá. Aí ela ficava pegando no meu pé, cara. Só que tu... Sabe quando tu vê que a mina tá pegando no pé do cara, mas ela quer alguma coisa? Meu, todo mundo parado. Ela dizia assim, tá aí, a gente mexe pra mim? Então, eu pensava assim, não, racismo não é, porque ela era negra também, né? Então, se ela for racista, é demais. Até a nossa gente, racista, aí é brabo. Aí ela ficava toda hora, toda hora, toda hora. E ela ficava falando assim pra mim, meu, eu tava parada, ficava, tá, circulando. Pra mim, ninguém, nenhum cliente. E eu aqui, garçom. E ela circulando. Atender quem? Caminhando. Caminhando sem ter cliente. Vai, vai, vai fazer vento. Aí, vem, vem, caminha pra minha cama, ó, vem, vem, vem. Aí, 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 aí um dia, sei lá, porque me deu coragem, assim, aí eu tava de frescura lá falando com ela. Aí ela falou um negócio, ela, a gente tava brincando, daí do nada ela ficou séria e me cortou, assim. Daí, ô, meu, na real, tu, o outro é bipolar, o outro tá querendo alguma coisinha, não tô te entendendo. Aí ela ficou meio sem jeito. Aí eu, hum, acho que, acho que vai cantar, hein? Vem, acho que vem. Se apertar, vem. Aí eu tava lá no armário pegando minhas coisas, aí ela veio, tipo assim, tá, vamos lá, tá demorando muito. Até isso, cara. Aí eu, hum, pum, sabe aquele, aquele de filme, pescoção, vem que eu sei o que tu quer. E veio. E ela queria mesmo. Mas só peguei, só fiquei, não levei adiante também. E melhorou a relação? Eu tinha 18 anos, 17, 18 anos. E melhorou a relação? E melhorou a relação? Não pode atrasar, 18 não pode atrasar. Não, cara, eu era devagar, cara. Não é que nem hoje. É 10 anos. Ah, o aceleradão. Não. Mas melhorou a relação? Acelerado. Não, tudo ele. Tudo ele. É demais, né? Tudo ele. Ele transa mais que eu, tá? Não, eu não. Com 17 já comia todo mundo. Nada, eu perdi a virgindade com 16 anos. Que mais jogador, ex-jogador. Olha mais ex-jogador, eu sou. Ex-jogador. Transa um tempão. Tá, mas melhorou a relação com a chefe. Ele é e eu não sou. Não, daí virou amiga, né? Ela queria isso? Ela queria amizade. Imagina se eu tivesse dado balaço nas que é, violento assim. Mas você também é que nem o meu caso. Não gosta que ela fique envolvida também. Você pensa... Tu pensou isso? Não, não, eu não peguei mesmo que eu era loco. Tu não pensou nela? Tu pensou em ti? Não, não, não. O boleiro já pensou mais nela do que nele. Eu sou muito cavalheiro. Não, ele mente. Eu falo a verdade. Tá, você é mentiroso. Eu não pensei em nenhum momento nela. Você é mentiroso? Inclusive, eu queria transar, só que eu não sabia como... Como transar? Não, eu não sabia como propor isso pra ela. Tipo assim, tá, beijei. Esse era o meu grande problema. Eu beijava as minas quando eu era adolescente. Mas eu ficava pensando, tá, mas e agora como é que eu faço pra... Meu, eu não morava sozinho. Não tinha carro. Não tinha um real pra levar pra nenhum lugar. E chegava assim, tá, vamos transar. Mas eu pensava, tá, mas e onde? Imagina eu me arrumar um problema pra mim ter que transar. Se tivesse a livraria do boleiro... Lá dava, eu não trocava. E no fim da tua história ali, o que aconteceu? Ganharam o campeonato? Ela tava carente. Eu fiquei, fui treinador 23 anos, né, cara? Não ganhou nenhum título. Não, ganhei um título de eleitor. Não ganhou nenhum título, mas comeu muita gente. Olha, eu fui na minha carreira de treinador um sucesso. Eu comi 30, mas não... Não, não, não. Tem um título protestado. Uma medalha de participação. É, uma medalha de aparecida. Mas isso é um jogo de sedução. Isso aí vai e vem. Como é que eu me ensino? Ah, que você, tipo assim, vai se envolver... Tu olhava, tu olhava? Ganhou, tem comemoração. Olha o olhar do boleto. Negão, a nega véia quer ir lá depois da costura. Me permitos? Cara, isso aí é caminho sem volta, hein? Ah, a nega véia tá descendo tudo assim. Não viaja, não viaja. Ai, não para, não para. Ai, é foda, né? Me contaram, né? O bruxo. Se preparem. Vai ter vídeo. E é brabo, hein? Assim que o cara fica sabendo das coisas. Mal gordão que corta cabelo na casa dos gurias, foda. A nega véia tem fetiche em cagar nos outros. O que devo fazer? Mas, tipo assim, é cagar nos outros de graça, do nada, sem contexto, assim? A pessoa tá no ponto de ônibus, ela chega, baixa as calças e já tão. Aí é brabo, né? É óbvio que é o Grêmio. Fiasco atrás de fiasco. Fiasco e fiasco por cima. Eles tão naquela fase agora, os comentários tudo restritos no Instagram, né? Aí quando tão ganhando, são os leão. Liberam comentário, levam fotógrafo no treino. Agora tá todo mundo bloqueado. Hoje é dia, rei. Hoje é dia de lavar o cu com pedra hume. Vambora. Vambora. Vambora.